João Paulo dos Santos Silva, vulgo Satanás, ele está entre os fugitivos, um dos homens mais perigosos aqui do presídio do Agreste. Ele participou do atentado contra Nivaldo Albuquerque, filho do deputado estadual Antônio Albuquerque da cidade de Limoeiro de Anadia no ano de 2012. Atualmente, Nivaldo Albuquerque é deputado federal pelo estado de Alagoas. Mas essa não é a primeira vez que o Satanás foge do sistema prisional alagoano. Em 2017, ele fugiu com outros três comparsas do presídio de segurança máxima na capital do estado. Na noite desse domingo, dia 31, 12 detentos presos e que cumprem pena por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo, fugiram do presídio do Agreste em Giraldo Ponciano. Os fugitivos fazem parte de facções criminosas e seis deles estavam presos por envolvimento em assassinatos. Policiais penais, militares e civis, com apoio de uma aeronave do Grupamento Aéreo da Secretaria da Segurança Pública, realizam uma operação para capturar os criminosos fugitivos. A nossa equipe de reportagem apurou na manhã dessa segunda-feira, na região das proximidades do presídio do Agreste, que dois indivíduos tomaram uma motocicleta de assalto na madrugada de hoje, em uma residência na comunidade de Sete Casas, zona rural de Giraldo Ponciano, que fica nessa direção. E provavelmente tenha sido dois indivíduos dos que fugiram na noite de ontem, aqui do presídio do Agreste, no interior do estado de Alagoas. Até o presente momento, a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, Seres, não informou como a fuga ocorreu, ou se algum dos fugitivos já foram capturados.